Nós já mostramos aqui no canal algumas das maiores granjas de frangos e galinhas do Brasil, onde criam milhões de aves, seja para a produção de carne ou de ovos. Porém, tudo tem um começo, e no caso dessa indústria, tudo começa com o nascimento dessas aves, em locais que mais parecem fábricas de pintinhos. Pois tudo é feito de forma quase totalmente automática, com incubadoras gigantescas que chocam os ovos. Esse processo é impressionante, e nascem dezenas de milhares de pintinhos todos os dias. Mas como será que funciona todo esse processo em uma fábrica de pintinhos? Você vai entender tudo isso agora, é inacreditável. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! A produção de pintinhos de um dia e a incubação de ovos férteis são processos cruciais na avicultura de corte, um setor que desempenha um papel vital na economia agrícola e na segurança alimentar, especialmente no Brasil, um dos maiores produtores mundiais de carne de frango. Esse processo começa na granja de matrizes, onde os ovos férteis são produzidos e em seguida enviados para unidades de incubação. Cada etapa, desde a coleta dos ovos até a eclosão dos pintinhos, é meticulosamente gerenciada para garantir a máxima eficiência e qualidade. A fase pré-incubação é crítica para o sucesso da incubação. O manejo dos ovos férteis começa com a coleta na granja, que deve ser feita várias vezes ao dia para minimizar a contaminação. Idealmente, os ovos devem ser fumigados dentro de duas horas após a postura para evitar a contaminação bacteriana. Na prática, devido ao grande volume de ovos produzidos, a coleta é feita de seis a oito vezes por dia. Após a coleta, os ovos passam por um processo de desinfecção rigoroso. A desinfecção é geralmente feita com paraformol, e o ambiente deve ser cuidadosamente controlado em termos de temperatura e umidade. O tempo de exposição ao paraformol é cuidadosamente monitorado para evitar danos aos embriões. Depois, os ovos são armazenados em condições ambientais específicas para impedir o desenvolvimento embrionário prematuro e a desidratação. A temperatura deve ser mantida abaixo de 22 graus e a umidade acima de 80%. Essas condições são essenciais para minimizar as perdas embrionárias até o sétimo dia de incubação. O transporte dos ovos da granja para o incubatório é outra etapa crítica. Os ovos são transportados em veículos climatizados projetados para manter a mesma ambiência da sala de ovos da granja, evitando choques térmicos e danos físicos aos ovos. Ao chegarem ao incubatório, os ovos são recebidos, classificados e preparados para a incubação. A classificação envolve a remoção de ovos com defeitos ou tamanhos inadequados. Os ovos selecionados são então armazenados em uma sala fria, onde a temperatura e a umidade são cuidadosamente controladas e ajustadas de acordo com o tempo de armazenamento. Durante o armazenamento, os ovos são virados regularmente para evitar a aderência e morte dos embriões. O período de armazenamento ideal é inferior a seis dias, pois períodos mais longos podem reduzir a taxa de eclosão. Antes da incubação, os ovos são preparados considerando vários fatores, como a idade das matrizes, o tamanho e o tempo de armazenamento dos ovos e as condições internas das incubadoras. A disposição dos ovos nas incubadoras é estrategicamente planejada para minimizar as diferenças de temperatura e garantir um desenvolvimento embrionário uniforme. Após a pré-incubação, os ovos são transferidos para as incubadoras, onde ocorre o desenvolvimento embrionário. A incubação é um processo delicado que requer controle rigoroso da temperatura, umidade e ventilação. As incubadoras modernas são equipadas com tecnologias avançadas para manter condições ideais e garantir a máxima taxa de eclosão. Um aspecto notável das chocadeiras automáticas é a capacidade de monitorar e selecionar os ovos com embriões vivos. Sistemas avançados utilizam sensores para detectar batimentos cardíacos, garantindo que apenas ovos viáveis sejam mantidos. Além disso, a vacinação é uma etapa crucial nesse processo. As chocadeiras estão equipadas com sistemas que permitem a vacinação dos embriões ainda dentro do ovo, protegendo-os contra doenças comuns. Quando chega o momento da eclosão, o espetáculo da natureza se desenrola dentro das chocadeiras. Os pintinhos usam um pequeno dente temporário, chamado de dente de ovo, para quebrar a casca. Esse processo pode levar várias horas, e uma vez fora do ovo, os pintinhos são deixados para secar e ganhar força antes de serem movidos. Após a eclosão, os pintinhos passam por uma triagem cuidadosa. Aqui, os trabalhadores removem os pintinhos defeituosos e as cascas de ovos, garantindo que apenas os saudáveis prossigam para a próxima fase. Uma segunda vacinação, geralmente por aspersão, é realizada para reforçar a imunidade dos pintinhos contra doenças. O próximo passo é o transporte dos pintinhos para as granjas, onde são criados. Esse transporte é feito com cuidado extremo, em veículos climatizados, para garantir que os pintinhos cheguem ao seu destino em perfeitas condições. No Brasil, a indústria de criação de pintinhos de um dia é uma operação de grande escala, com milhões de pintinhos sendo produzidos anualmente. Essa indústria não apenas fornece aves para a produção de carne e ovos, mas também é um pilar fundamental para a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico do país. E provavelmente a maior produtora de ovos férteis e pintinhos de um dia do Brasil é a Cooperativa Alar, localizada em Medianeira, Paraná. A cooperativa possui uma unidade de recria de aves matrizes em Santa Helena, onde estão alojados cerca de 1,2 milhão de aves produtoras de ovos férteis. Essa unidade, com uma área de 218 hectares, está estrategicamente localizada longe da cidade para evitar contaminação. Para garantir a segurança sanitária, medidas rigorosas são adotadas, com banhos completos e troca de roupas para todos que entram na área de produção, além da esterilização de equipamentos. A estrutura de crescimento das matrizes é composta por oito núcleos, cada um abrigando mais de 16 mil fêmeas e 10 mil machos. Esses galpões são automatizados e mantêm condições ambientais controladas, como iluminação reduzida, ventilação adequada e alimentação balanceada, para promover um crescimento saudável das aves. O monitoramento é feito por meio de painéis eletrônicos que medem temperatura, umidade, nível de CO2 e ventilação. A produção genética de alta qualidade é um dos pilares da lar, com aves macho e fêmea sendo criadas separadamente. A partir de 21 semanas, inicia-se a fecundação. As matrizes reprodutoras de ovos são alojadas em 40 barracões, divididos em boxes de 1.200 aves, com uma capacidade produtiva de 1,3 milhão de aves por ano. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixa aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!